E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de King Arthur, galera. Vamos continuar aqui exatamente de onde a gente parou, sem mais delongas. Eu tinha colocado esse defensor da ponte aqui, o dono da ponte virou defensor da ponte, o Sir Balan. No vídeo passado a gente conquistou aquela ponte cheia de mortos-vivos. E após a batalha a gente volta pra Camelot e reconstruiu a catedral. E eu disse que eu ia reconstruir o campo de treino. Vambora. A gente tem uns eventos pra resolver aqui, galera. Mungle Grove, o que é isso? Fogo com fogo. Tem missões aqui pra fazer, mano. Próximo evento, próxima missão. Vamos lá. Reconstruir. Kingstone provou ser um empreendimento ingrato. Os habitantes do vilarejo ansiavam tanto por liberdade, mas ao primeiro sinal de problemas eles clamam por minha ajuda. Que irônico. Para piorar, eles não param de me chatear por causa de um lugar sagrado chamado Mango Grove. Alguns deles querem reconstruir esse antigo santuário. Outros querem erguer uma igreja cristã por lá. Pois acham que isso impedirá que os poderes profanos se infiltrem em Avalon. Mano, eu não consigo ignorar isso aqui. Eu não consigo ignorar. Restaurar as ruínas à sua glória. Mais um de fé antiga. Vamos fazer o seguinte. Você tem duas missões restantes para concluir o evento. Vamos concluir uma missão. Bem aqui. Fogo com fogo. Cadê? Próxima missão. Ah tá, navio amaldiçoado. Vamos fazer essa daqui? Fogo com fogo. Caramba. Ah, tem uma recompensa bônus que é um herói recrutável. E a gente vai enfrentar mortos vivos. Vambora, mano. Missão de nível 3. Simbora. Vamos resolver a maldição desse lugar. Hum. Explora o vilarejo. Nada pra cá. Lembrando, galera. Meu PC não tanca tão bem esse jogo. Então eu reduzi os gráficos bem... Pra poder rodar. Então... Eita porra. Eita porra. Um mago. Camponês perdido. Ah, eu comprei uns itens, galera. Comprei uma poção abençoante. O herói ganha mais 30 de dano. Quando eu uso a poção, no caso. Pronto. Morreu. Um mago. Vamos fazer o nosso overwatch aqui. Pra paz. E pra cá? Não tem como andar mais do que isso. Toma, flechada. Nossa. Quem é esse mago aí, mano? Que tá apanhando? Sir Hector. Eita, mais zumbi, cara. Eita, cuzão. Quantidade de zumbi. Boa, se curou. Seguinte. No seu serviço, meu lord. Eu estou pronto. Vamos lá. Não, isso aqui eu vou acertar o rei. Se eu bater aqui, eu acerto o rei. Se eu bater assim, a área ali. Tá. Peraí, vamos lá. Você pode bater... E esse aqui. Você... Você pode flechar esse aqui. Pronto, matei. Dá debuff naquele ali. Vamos lá. Seguinte. Sobrou ponto, sobrou. Ok. Deu tudo certo. Mano. Bloqueio. Legal, mano. Leiticeiro forte. Bate nesse aqui. Bate nesse aqui. Tá, eu vou ter que andar aqui. Vai melhor matar. Melhor matar. Melhor do que perder vida pra dar um cleave em área. Não vale a pena. Ó, louco. O rei Arthur, que criou o rei Arthur como se fosse filho? Caramba. O que foi que aconteceu aqui? Meu Deus. A maldição transformou as pessoas em cadáveres ambulantes. Você não está mais sozinho. Junte-se a nossas fileiras. Caralho. Vamos embora. Vamos. Lembrando, galera, eu estou seguindo um caminho de justiça. Caramba, o Sir Kay é filho dele. Mano, o Sir Kay é filho do cara. Meu Deus. Caramba. Um preencheiro para o sangue e o sujeito. O Sir Kay é filho do mago aqui, pô. O que que tem aqui? Praça principal. O que que tem aqui? Nossa, cheio de morto-vivo. Eu estou aqui para servir. Tá, vamos fazer aquele Overwatch maroto aqui. Power and glory. Dá para dar dano nos de longe? O que que a segunda skill faz? Praga de lentidão. Ah, olha que legal. Empurra eles. Tá, vou dar lentidão nesse aqui de perto. Esse aqui, porque só esse aqui vai chegar. Esse aqui vai morrer. Eu posso pegar eles todos. Ah, esse aqui tá muito longe. Acho que ele não bate. Maldição naquele ali. Faz o combo do fogo. Defende-se-se. Fogo. E tiro. Vem pra cá. Talvez a lentidão não faça ele chegar, mas... Fazer o que? O grandão chega. Grandão chega. Opa, chegou. Nossa, chegou três. Caramba. Tá bom. Quanto zumbi, mano. Rapaz, quanto zumbi. Olha a quantidade de zumbi, galera. Tá, isso aqui aumenta o meu dano por quantos turnos? Por um turno. Neo, antes do seu reino. Pronto pra lutar. Pronto, melhor assim. Pronto, matei três. Tem que salvar o cara ali. Tem que salvar o cara que tá cercado. Mata o Brutamonte aqui. Mata esse aqui pro cara não tomar... Tiro, porrada na... Porrada nas costas. Acho que eu vou sair. E aí só o rei... O... O rei Mordred apanha. Eu não apanho. Vamos vim pra cá pra eles não flanquearem as costas dele. E só o Mordred vai apanhar. Aê, bloqueou. Assim é melhor. Ó. Tomou no flanco. Infelizmente. Caramba, mano. Tá, é o seguinte, galera. Aqui não vai matar. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar a poção de dano. Pronto. Agora é matar. Não precisava ter gasto isso. Mas eu quis usar mesmo assim. Pronto. Vem aqui. Não dá dano pra matar. Ah, golpe poderoso mata. Para o meu Camelot. Pronto. Amaldiçoando ele. O que estamos esperando? Matou. Aê. Nós somos victórios. Caramba, que batalha ferrada, mano. Cuidado de zumbi no mapa. Enfim, alguém que sobreviveu. Todo mundo está morto. Me ajuda. Já ouvi isso. Para de tagarelar e explique-se. Soldados vêm. Desecrataram os velhos graves. Rolaram alguns vilares e colocaram-os para a espada. Eu vi seus olhos antes. Oh, Deus. Oh, Deus. O homem que levou os soldados está... Estão estando aí com você. O Sr. Hector? Eu acho que estou indo louco. Eu não quero morrer. Por favor, não deixe ele ir mais perto. Caramba. Acalme-se, mulher. O Sr. Hector? Agora eu estou me preocupando. O que aconteceu aqui? Sério, mano? Será que o Sr. Hector surtou e matou todo mundo? Será que ele é um fanático? Nossa, que viagem, cara. Meu Deus. Eu esperava por algo mais. Ela disse que o cara que fez isso estava bem do meu lado. Vamos recuperar a armadura, vai. Recuperar a armadura. Recuperar a armadura de todo mundo. E vamos purificar esse lugar aqui. Santuário? Aqui repousam os inesquecíveis. Que seus nomes sejam para sempre envoltos em glória. Sir Awastan, o bravo. Sir Kalordo, o implacável. Sir Perinfal, o sombrio. Caramba. Como é que purifica esse lugar aqui? Deve ser desse lado aqui. Ih, mano. O que é isso aqui? Eu não encontro nada mais desgraçado do que os knights se juntar brigandos e matar os inocentes. Que isso, cara? Esses potes aqui são o que? Rituras para plundir. O Senhor dê. Armadura pesada. Una para cajado. Ah, mesma mensagem. Ah, vambora. Uma casa sagrada. Nossa, o que é isso? Sua proficiência em feitiçaria... Ah, uma bênção? Bênção? Em qual herói? Qual herói? Vamos dar para o Sir Kay. 5% de dano até o próximo... Caramba! O Sir Kay vai dar muito mais dano agora. Não tem nada aqui. Carta de despedida. Uma mensagem redigida às pressas, provavelmente de um erudito. Querida esposa, acho que não vão sobreviver. Os soldados chegaram a vilarejo liderados por um arcanista e cometeram atos horríveis. Não posso descrever. Eles fizeram os mortos andarem novamente. Só quero dizer que te amo com todo o meu coração, seu Dunin. Caramba, mano. O que será que esse maluco fez? Minas vassais. Eles estavam lutando até o seu último respirar. May the Lord take their sopa. Esses vilares foram inafectados pela cursa que eles foram mortos por esforços. Isso é estranho. Caramba, mano. Vamos vir para esse lado aqui. Esses vilares foram massacradas. Spoils. Mais spoils. Foram massacradas por esse son Hector, mano. O que é isso aqui? Que escudo é esse aqui nele? Tem um escudo azul. Imune a sangramento e imune a veneno. Por ter na perda. Aura profana. Reanimação. Caramba, mano. Espera aí. Brado. Mortos-vivos ganham mais dois de dano básico. Ah, tá. O grandão bufa os pequenininhos. Pode crer. Então, vamos lá. Dá um debuff aqui. Para cá. Fica aqui. Ligado aqui. Tirar a armadura do desgraçado. E morto-vivo atrás. E morto-vivo atrás. Nossa, não tinha ideia. Eles têm vida, mano. Aquela barrinha azul é vitalidade. Agora que eu vi. Tá, vamos lá. Já que eu dou bônus de dano. Ativa isso aqui. Sério que eu não acerto ninguém? Sério que eu não acerto ninguém? Tipo... Vou causar lentidão nesse aqui. Próximo turno eu ataco. Nossa, o grito dele aumenta o dano de todo mundo. Putz, eu não vi que tinha morto atrás da casa. O que nós estamos esperando? Empurra ele. Ah... Feitiço de longo alcance causa 100% de dano de arma e empurra. Ah, eu pensei que eu tivesse arrancado... Arrancado a pseudo armadura dele, mas eu só dei dano normal. É vida. Eu tô esquecendo que ele tem vida. Não é armadura. Surgiu mais um zumbi aqui. Escaramuçado. Nossa, mano. Escaramuçador perdido. Beleza. O que estamos esperando? Ah, a gente tem que matar esse cara aqui. Esse grandão. Arrancar tipo o máximo de armadura dele possível. O seu comandante? Matá-lo. F*** o Camelot. Putz, não matou? Ai, galera. É o seguinte. Vamos lá. Vamos bater nele. É o jeito. Nossa senhora. Não há tempo para ir, meu amigo. Beleza. At your service, my lord. Vem pra cá. Seguinte. O que estamos esperando? Your highness. Não há tempo para o maldito. Vai pra lá. Eu estou pronto. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ativar a nossa vigilância aqui. Pra não tomar dano dele. Enquanto isso, a gente mata o daqui. Esse cara não morrer. Enfraquecido. Eu causo menos dano. Tá bom. Vamos adiçoar aquele ali. Vou bater mesmo assim. Não tem problema. Bloqueei. Pronto. Morreu. Tá. Vamos tomar uma poção. Vou fazer o seguinte. Tive que andar. Não tive escolha. Não tem problema. Não tem problema para o maldito. Eu estou pronto. Eu serve o lord. Pronto. Morreu geral. Vem aqui, Sir Kay. Você vem aqui. Ative isso aqui. O que ele passar aqui, ele vai morrer. Ele vai tomar uma porradona. Cuspa de uma vez, o que está acontecendo? Eu vim aqui para o maldito lugar para... Eu vim aqui para o maldito lugar para... Ralear alguma ajuda com a nossa causa. Para fazer um ritual. Mas eu tenho falado. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ainda falando em charadas. Diga a verdade de uma vez. Não. Não ainda. Mais cedo ou mais tarde, você não vai ter escolha. É o filho da puta, mano. Ele fez merda. Ele matou as pessoas. Desgraçado. Eu acho que eu já consumi a fogueira dali de cima. Eita carai. Quantidade de zumbi. Tá. Ahn... Tem palestreiros lá em cima. Tá. Tem que matar esses palestreiros aqui. Tá. Vamos correr para cá. É o seguinte. Morre. Puts. Vai levantar. Droga. Caramba. Vai levantar, mano. Eu acho que ele vai levantar. Tenho quase certeza. Merda. 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 Tá. Seguinte. Tiro. Depois eu taco fogo. Merda. 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 Eu não vou tirar isso Vou matar o meu corpo Ah Ah Ok Ah 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 O que estamos esperando? A gente tem que matar alguém, né? Vamos pensar aqui. Matamos. Mata aqui. Ninguém pode estar no meu caminho. Para o rei e o país. Quero acertar você, meu. Ah, aqui dá para acertar. Nossa, sério que não vai matar, mano? É hora de alimentar as ravens. Quero acertar você. Sério que não vai matar, cara? Não vai matar, cara. Sacanagem. Eu posso tomar poção. Tomar poção. Para não perder vida e voltar para o castelo machucado. Corre para cá, para trás. Corre para cá, para trás. Lady Jinjin. Lady Jinjin. Vem para cá. Sir Hector. Boa. Agora o Sir Kay pode correr para cá. Se é que vai funcionar, né? Ai. Estou amado. Estou amado. Estou amado. Não. Estou amado. para servir. Vou dar aquele cleave bonito. Sobrou um idiotinho aqui. Eu servi o Lorde. Tá, vamo lá. Na moral... Só isso de dano Morreu Nossa Tão pouco de dano Maldiçoa aquele ali Vamos vir pra cá Pra gente tomar a flechada desse bicho aqui Porque senão Ele foca o grupo Nossa senhora cara Quanta ignorância Estou esperando o seu comando Zumbizinho nojento É o seguinte mano Toma Correr pra cá Próximo turno você é meu Você e sua mãe Toma Vai morrer cuzão Vai morrer Amaldiçoa esse aqui O Senhor é meu Você não acerta filha Tira o normal A gente fogo não pega O bala não pega Muita Muita Director Ae Caramba Os zumbis vão ganhando a gente Eita porra Então Tira o que Tira o que O que me derrubou Deu O que me derrubou O que é isso mano Com quem você tá falando perdido O que é isso mano O que me derrubou O que me derrubou Cara que cara louco Caramba mano Vamos honrar o desafio dele Duelo Sir Kay Ou Sir Balan Sir Kay Vambora Sir Kay Tá todo fudido Vamos beber poção Vem pra cima cuzão Nossa ele é muito forte Nossa ele é muito forte Sir Kay Nossa ele é muito forte Finalmente Agora eu posso Descanse em paz Meu amigo Cara O Sir Rector é maluco Mas ele é um mago Que eu tô pensando em Ele é um mago Tá ligado Até agora eu não Peguei nenhum mago Tô pensando em Mantei ele vivo Um lugar sagrado Recupera de armadura Recupera armadura Sir Kay Porque esses dois últimos pontos De armadura Que eu tenho Não quebram Eu consegui Arrumar um item Que faz com que Eles não quebrem O elo durou pouquíssimos Segundos ali Galera Sir Kay Deu duas porradas No esqueleto Ele morreu Essa fogueira Já foi usada Nossa eu não tinha usado Essa fogueira Me enchei a vida Minha soul Está em paz Vamos olhar daqui Mais mortos vivos O Lord É meu witness Matei o arqueiro Impede o grandão De chegar perto Pra cá Porra não matou Cara Defenda Taca fogo No grandão Pássimo turno Ele morre Perde vida Oh Pra cá Se eles forem Vim pra perto Ou não Pra perto Aqui Vou proteger O Sir Balan Vou acelerar o turno O Lord É meu witness Vamos apagar Outro esqueleto Aqui Handed Sério? Seu hand é minha Você não morre Pronto Amaldiçoa Isso aqui Os pecadores Podem se morrer Podem se morrer Podem se morrer O Lord Gibber Essa personagem Bem legalzinha Tem umas palas legais Eu luto Por honra Meu Deus Matou Para king And country Pra cá Todo mundo Fica Todo mundo Junto Aqui Nossa Desgraçado Desgraçado Eu estou aqui Para servir Nio Antes de seu king As suas ordens Cara Se a gente matar Esse esqueleto Aqui Agora Acaba o turno Não derramará Sangue Em vão Só que o cara Matou Todo o vilarejo No processo Antes de eu falar Eu pedo De quem você quer Se proteger Soldado O que me diz Ser Hector Você está acusando Um homem honrado O que me diz O que O que Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Para Camelot Você não Não foi Sof Em Avalon Ser Hector Isso é Certo Caralho Mano Esse cara É louco Loucura Mano Ser Hector É completamente Cuidado Descontrolado Ele Matou Todo o mundo Tudo o mundo poção é uma pena não poder equipar agora beleza a gente tem que matar esses bichos são extremamente fortes esses rangers tá vamo lá eu vou dar slow nesse aqui que ele nunca vai chegar esse camponês aqui pronto derrubado volta pra cá ser balan tá isso aqui vai morrer pro fogo provavelmente vou nem tocar nisso aqui ninguém pode estar no meu caminho matou matou Bom Mata Perfeito, volta pra cá De novo Acho que eu não preciso fazer muita coisa Vamos vir pra cá Caso precise matar esse esqueleto aqui Ah, veio mais esqueleto Eu sabia Ah, vai acabar Aê Charadas De novo Eu vou adivinhar Esses não são os cadáveres Claudicantes de sempre Nossa senhora Esplêndido, vamos Camba, mano Guerreiros sagrados que a gente viu lá atrás Vão ressuscitar Vamos ter que lutar contra eles Vamos embora, mano Nossa, vai ter batalha de chefe aqui Tá, que parola, galera Vamos mudar a formação Tá Acho que essa formação é boa Não, essa formação não é boa, não Essa formação aqui é boa Ok Isso aqui é boa Isso aqui é o que? Essência sombria Ah, pode crer Elas perdem Vida Se elas Passarem pela área Vou detonar Vou detonar esse grandão aqui Eu serve o Senhor O Senhor guia minha mão Eu serve o Senhor Eu estou aqui para servir Beleza, vamos embora Beleza, vamos embora O Senhor Ele é O Senhor O Senhor Caramba, ele buffou todo mundo Caramba, ele buffou todo mundo Caramba, agora Caramba, elefre a arma Paralhe Eu servo o Senhor Isso aqui vai fazer uma área longa Tipo, eu preciso saber o alcance dessa área aqui Ah, é ao redor Pode crer Pronto para lavar Pronto para meフetar As ravens Belen Vou empurrar esse cara aqui Seguinte galera Empurre ele pra lá Faz o ataque aqui Então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá com o Ser Ecto Nossa Arqueira Vem pra cá Tira a armadura do cara ali Eu quero fazer com que ele fique do lado da essência sombria Daí eu explodo e ele perde vida Nossa mano Mortos estão furiosos com o Ser Ecto Estão com ódio dele Beleza Tá ele tá com esse debuff Se ele vai morrer pra isso ou não Perdeu bastante vida Não tem crossbow aqui Não tem crossbow Tá vem todo mundo pra trás Eu luto pela honra A melhor coisa que a gente faz aqui Todo mundo pra trás O Ser K fica aqui Pra bater esse bicho que vai vir aqui Se você irá ver com o Ser Ecto Nós... ...estamos esperando... Não tem mercê para o mal! Empurra! Calentidão aqui Seguinte Boa, pegou em todo mundo Fogo não pegou nele? Sacanagem Sacanagem, mano De brincadeira Beleza Ah, vamos lá Aquele ali tem que morrer Ser K, vai ter que ser você, Ser K Para o meu Camelot Vai, estou sem ponto Ah, fiquei sem ponto Não Ah, meu Deus do céu Espera aí Ah, meu Deus do céu Um serviço, meu Deus do céu Ah, vamos só passar o turno Se a gente andar, a gente vai apanhar Na real, vamos vir pra cá Prefiro apanhar de um inimigo só do que apanhar de dois É melhor apanhar de um inimigo só do que tomar porrada de dois inimigos Caramba Eu estou aqui para servir O bicho deu uma cutilada Camba, velho Caramba O ratão O ratão que o bicho deu na gente, cara Empurra Mano, o bicho deu um... Caramba, galera No próximo turno eu vou arregaçar esse bicho aqui Ele tem que morrer no próximo turno, senão eles vão levantar Os mortos Morreu Cacete Morreu Cacete Eu vim para esse lugar para resumir grandes campeões de idade Para abencar-los a minha pedra com uma incantação Combatendo fogo com fogo, né? Avalon está desesperada de todos os lados Ele deve sobreviver o que custa Minha honra ou suas vidas Não importa Caramba Os finjos justificam os meios, né? O que aconteceu com a aldeia A terra demanda o sangue para liberar os mortos Eu pedi os meus meninos para matar alguns vilares Mas a incantação foi mal Você realizou um sacrifício de sangue em um cemitério? O ritual já funcionou antes Mas esse Avalon Não é o lugar que eu já sabia O Ser Hector que eu conheço jamais faria isso Eu não tenho sido o mesmo homem desde que eu morri Eu não me desculpe de nada Caramba, mano Ainda há tempo de sobra para isso, mas não aqui Vamos Morra, mano Essa batalha foi difícil, galera Oh, meu Foi uma batalha difícil Bom Nós exploramos tudo Bora Bora Bom Aposentadoria de vassalos O que que é isso? Alguns vassalos e os servos na corte Geralmente jovens ou velhos e mais para segurar uma espada Me pediram para aliviá-los do serviço Normalmente eu não gosto muito de estar expedidos em tempos de guerra Mas seu emissário de cabelos grisales escolheu as palavras cuidadosamente E ofereceu uma compensação recente em ouro e joias Tudo o que eles estão pedindo é liberdade Um território cheio de ervas daninhas nos arredores de camelote Nenhum deles tem grande valor para mim A cara Tá bom Eu os absorvo Seus malditos Estão absorvidos Seguinte, galera Nova recompensa Nova recompensa Massacre Olha Olha Vamos resgatar Tem um clique para consumir O herói tem mais chance de dar 10% de dano Uai, Sir K Sir K Sir K tem chance de dar mais dano Essência da mutilação É permanente e não pode ser removido Bacana Tá, seguinte galera Vamos voltar para o mapa A gente tinha um objetivo aqui, né? Vamos Vamos restaurar as ruínas antigas Pronto Ganhamos um pontinho aqui com os celtas Que é esse povo aqui Ganhamos um pontinho com a fé antiga Tá, cadê? Só tem próxima missão, não tem outro evento História de Sir Ivan Que é a próxima missão Bom, galera Acho que eu vou Encerrar por aqui, né? Ahn Não vou nem Pegar os pontos dos personagens aqui, né? Pra não ficar Dã Duração do fogo Mais dano de vigilância Ganhar mais um de PA Por matar a unidade Flash envenenada Não sei se isso é bom Sinceramente eu não sei se a Flash envenenada é boa Vamos pegar esse aqui que eu ganho um de PA Quando eu mato a unidade Isso aqui vai ajudar quando a gente matar os inimigos fraquinhos Ahn Ser bala Sangramento Os ataques causam vulnerabilidade Vou pegar esse aqui É útil O custo de PA é reduzido Mais 15% do dano da arma no golpe aqui Pronto O ataque básico dele Bom, galera, é o seguinte Selector entrou pra corte Que é o mago Mago implacável Contemplem o mago Seus poderes Bom É o seguinte, galera Vamos colocar o pessoal pra descansar Eu já falei o seguinte, galera, várias vezes, né? Vamos vir aqui no hospital Quem é que perdeu muita vida? Sir Balan Pronto Vai pro hospital Eu não tenho como colocar mais um personagem Porque tá bloqueado, né? Então é isso Eu vou encerrar por aqui no próximo vídeo A gente se vê Que loucura esse Sir Ector, né? Da puta, tava matando as pessoas Obrigado por terem assistido aí, galera Falou!